Um garoto de 12 anos que estava desaparecido há três dias foi encontrado morto em um matagal na cidade de Barras. O rapaz estava com o corpo carbonizado, misericórdia, 12 anos? Maria, 12 anos? 12 anos, estava com o corpo carbonizado e com sinais de tortura, misericórdia, o que levou a acontecer um negócio desse com a criança, né, de 12 anos. O repórter agora Alexandre Gomes tem mais informações. Vai lá, Alexandre, traz as informações pra gente. O corpo do garoto identificado como Tasso Cosmo, nascimento da cruz de apenas 12 anos de idade, foi encontrado na região de Mata, no bairro Vila França, no município de Barras. O garoto havia desaparecido há cerca de três dias. O manifesto foi realizado por familiares e amigos na entrada da cidade. O corpo da vítima foi encontrado por familiares e amigos com sinais de violência, inclusive parcialmente queimado. A polícia militar isolou a área e acionou a perícia e o IME. Nós estamos trabalhando para esclarecer as circunstâncias dos fatos, já temos indícios quanto à autoria dos crimes, contudo, por hora, não podemos dar mais detalhes das investigações em curso, até para garantir a adoção das medidas cabíveis, principalmente em diante da gravidade dos crimes que estamos apurando. O corpo do garoto 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 do garoto